Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que significa o castiçal de Apocalipse capítulo 2, versículo 5. E eu entendo ser o castiçal também um símbolo de testemunho. Nós vemos a luz ser usada no mesmo sentido. Vós sois a luz do mundo, diz o Senhor Jesus nos Evangelhos. O castiçal do Antigo Testamento era feito de uma só peça, de ouro batido. Isto nos fala de unidade. Pode haver testemunho sem unidade? Não. Por boca de duas testemunhas ou três testemunhas, fala em Deuteronômio 17, 6. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, fala Amós 3, 3. Porque estiverem dois ou três reunidos ou congregados em meu nome ou ao meu nome, aí estou eu no meio deles. Nos diz o Senhor em Mateus 18, 20. Não somente Éfeso, que é citada no versículo que você mencionou, não somente Éfeso falhou. Mas o testemunho da igreja neste mundo falhou e continua falhando miseravelmente. Eu creio sinceramente que o afastamento da simplicidade da palavra de Deus ajudou em muito para que nós chegássemos a este ponto. Se eu incluir o conhecimento do mundo ou as armas carnais que são usadas na interpretação da Bíblia, alguém aplicará outro tipo do mesmo conhecimento na sua interpretação e não haverá jamais um acordo. Eu quero dizer o seguinte, se nós usamos de técnicas carnais, técnicas intelectuais para interpretar a Bíblia, obviamente outros vão usar de outras técnicas e aí nunca vai haver um acordo na interpretação da palavra de Deus. Mas se eu me limito ao que diz a palavra textualmente, então o Espírito Santo terá liberdade de me guiar nesta fonte de água pura que Ele mesmo nos deixou. Hoje é comum nós encontrarmos frases do tipo, Ah, essa era a opinião de Paulo. Ah, isso era por causa dos costumes da época. Ah, a arqueologia provou o contrário. Ou segundo a evolução, blá 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 blá. Ou o dilúvio só foi em uma pequena região, etc, etc. Os homens acreditam mais na ciência do homem, na antropologia do homem, do que na palavra de Deus. Só podia dar no que deu. Cada um acaba tendo a sua interpretação da Bíblia. Porque usam de recursos naturais e humanos, de sabedoria humana para interpretar a Bíblia. Porque a palavra de Deus fala aqui em 1 Coríntios 3, 19 a 20, Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Outra passagem diz, Porque andando segundo a carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Isso está em 2 Coríntios 10, versículos 3 ao 5. A CIDADE NO BRASIL